Olá gente, tudo bom? Olha aqui é novamente o Marcelo Pepe e pra você que é estudante, pra você que está na faculdade ou está no ensino médio, sabe que um grande desafio pra todo estudante é falar em público, é se apresentar diante da turma, diante da classe, diante do professor. Bom, eu vou dar algumas dicas neste vídeo pra que você se saia muito bem em apresentações na sala de aula. E é bom que a gente entenda, o grande desafio é superar o medo, superar o bloqueio de enfrentar a plateia. Nós não temos medo de falar em público, nós temos medo de falhar em público. E é por isso que eu vou dar a dica aqui sobre como vencer este medo, este bloqueio de falar diante de plateias. Vamos entender os três motivos, entender como nós podemos melhorar em cada um deles. Primeiro motivo pra termos medo de cometer um deslize frente à classe é não termos o domínio do assunto. Portanto, a primeira dica que eu quero te dar, divida o seu assunto em tópicos. Nada de decorar o trabalho, nada de decorar o texto que vai falar frente à classe. Apenas resuma em tópicos. E aí, uma dica de ouro, em cada tópico você tem que falar de improviso, nada de memorizar. Olha, falei do tópico número um, sei lá, esgotei as ideias, vou para o tópico número dois. Ah, lembrei de uma coisa do tópico número um. Ah, não importa. Continua no tópico número dois, vai para o tópico número três. Concluiu? Pensa bem numa conclusão, fecha bem a tua apresentação com uma conclusão de qualidade e isso vai te dar muito mais segurança. Então, a dica número um é ter domínio do assunto, ter controle sobre o conteúdo que você vai apresentar. A dica número dois, essa dica é necessário que você tenha paciência. Você tem que ter prática. Um dos motivos de termos medo de falhar é não termos prática. Às vezes, não temos a prática de falar diante da plateia, não sabemos onde pomos as mãos, para onde olhamos. Isso é um grande problema. Portanto, a dica número dois é pratique. Toda oportunidade que tiver, fale em público, peça a palavra diante da classe e se expresse. E a terceira e última dica para você vencer de vez o medo de plateia é se conhecer. Isso mesmo. Gravar a tua apresentação, gravar a tua voz. Normalmente você grava a tua voz, aí você acha a voz estranha, não é? Acha a voz esquisita, mas esta é a sua voz real. A voz gravada é a voz real. A voz que está na tua cabeça é uma voz imaginada. É a mesma coisa com a tua imagem frente à câmera. Grave. Peça para um colega seu gravar um trecho de uma apresentação, assista a esta apresentação, melhore um ponto, melhore outro, faça de novo e com a gravação, com a prática e com a estruturação em tópicos, você vai ter muito mais segurança para fazer as suas apresentações acadêmicas, sua apresentação de TCC, sua apresentação de trabalho acadêmico, de trabalho em grupo. Olha, eu vou gravar mais alguns vídeos aqui para falar contigo sobre apresentações em grupo, gestos, olhar e muito mais. Gostou dessas dicas? Clique aqui abaixo em gostei. Não deixe de se inscrever no canal, comente aqui abaixo se tiver algumas dúvidas, algumas sugestões para outros vídeos. Até o próximo! Tchau! Tchau, tchau!